Cara, eu tô ficando preocupado com o Joe Biden, bicho. Eu acho que esse cara tá mal, bicho. Ele tá precisando de tratamento, na boa. O pessoal tava falando sobre o Tom Hound que ele fez ontem na CNN e teve vários momentos que ele travou, que ele parece que desligava e dava um reiniciar o computador lá, reiniciar o cérebro. Cara, impressionante. A maldade que estão fazendo com esse velhinho. Ele tem que estar no asilo, não na presidência dos Estados Unidos, né? Enfim, essa notícia foi sugerida por Cabeça Branca. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Tom Hound é um tipo de programa que eles fazem lá nos Estados Unidos com políticos em que eles botam o político pra responder perguntas de eleitores. Então as pessoas vão lá, fazem perguntas e coisa e tal, e o político responde, né? Em tese, é algo espontâneo. O presidente é pego de surpresa pelas perguntas e coisa e tal. Mas na prática a gente sabe que, principalmente quando é com o Joe Biden, tá tudo mais do que definido, o nego já sabe as perguntas, já sabe o que vai responder, já faz as perguntas certinhas pro político dar aquela matada na bola e fazer gol. A gente sabe como é que funcionam as coisas, né? Isso é tudo preparado. Mas o que chamou atenção nesse Tom Hound que teve ontem na CNN com o Biden foi justamente as travadas do Biden, né? Assim, fora isso, foi um programa normal. A gente já sabe, a CNN lambe o saco do Biden o tempo todo, então as perguntas foi tudo mamãozinho com açúcar, né? Ele respondeu tudo lá sem grandes problemas. Mas o pessoal tá observando como é que ele teve umas formas, assim, de desligar, de repente. Olha só isso daqui. É o sonzinho do Windows desligando, foi de sacanagem que eles botaram, tá? Mas você vê que ele realmente começa a fazer um negócio assim como se ele estivesse passando mal, pô. A impressão que dá é que o cara tá mal mesmo, pô. Tô preocupado com ele, na boa, né? Assim, eu não gosto da política dele, não gosto dele como pessoa, mas assim, mas de toda forma é um ser humano, pô. Não quero... Me parece crueldade o que tá acontecendo. Aqui tem um outro caso também que ele ficou com as mãos, assim, como se tivesse um pódio, né? O Biden não tem pódio nenhum aí não, cara. Você tá com as mãos porque, assim... O cara tá com um problema, meu amigo. Pessoal falando de demência, não sei o que lá. Enfim, isso é uma preocupação real, cara. Esse cara realmente tá com alguma deficiência mental aí, né? A gente sabe que, no final das contas, ele foi eleito pra presidente americano justamente porque o establishment político americano queria alguém que ele pudesse controlar. E o Joe Biden, bem ou mal, era o cara bem centrado ali, era o dos democratas, o menos radical, eu sei, depois ele acabou dando uma radicalizada pra esquerda, mas se você pegar a história prévia dele, era dos menos radicais ali dos democratas. Lembra quem eram as alternativas? Era a Pocahontas, era a própria vice-presidente dele, a Kamala Harris, enfim. Era só gente muito mais à esquerda. Bernie Sanders, comunista declarado. Ou seja, era só gente muito mais à esquerda que o pessoal dos democratas sabe que assusta o americano médio. e no final das contas, é o mesmo problema que o Lula vai ter aqui no Brasil. O Lula não consegue chegar no centro. Ele tá tentando fazer aproximação com o centro, mas ele não consegue chegar. Porque o pessoal sabe, vê ele como uma esquerda absoluta, não consegue chegar ali. E esse é o problema. O Joe Biden era justamente um cara que conseguia atrair esse centro mais moderado e coisa e tal. Enfim, ele era o candidato do establishment político, do pessoal conhecido lá. E o que acontece justamente é que pegaram o cara que, pô, caramba, fisicamente o cara não tá dando mais, né? Não tem, assim, é uma coisa que todos nós estamos sujeitos a isso. A gente vai chegando no fim da vida, meu amigo, as coisas começam a não funcionar direito, pô. Eu nunca usei óculos na minha vida não, galera. Até os 40 e poucos anos de idade eu enxergava tudo de longe, olhava ali, a placa lá embaixo, assim, ó. Chega os 40 e poucos anos, meu amigo, as letras começam a embaralhar, se tu não botar um óculos, acabou, não lê mais nada. A vida é essa. Então, no final das contas, ou seja, o cara realmente tá com problemas. Não deixa de ser engraçado esse troço, mas ao mesmo tempo é bem triste também. E preocupante, né? Em última análise, esse cara, ele tá sentado num botão que dispara arma atômica no mundo todo, né? Não deixa de ser uma coisa meio preocupante também. Ah, quem eu tô enganando? É lógico que ele não manda nada lá. Quem manda o establishment político no governo dele? Tá todo mundo sabendo disso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.